Olá, voltamos com mais Boletim de Hora em Hora Peripê e a Igreja São Francisco da cidade de São Cristóvão não abrirá para visitação e outras atividades nem amanhã nem domingo. A igreja vai estar fechada para o público por conta da realização de um retiro silencioso. No dia 15 de abril, o templo volta a funcionar normalmente. A Secretaria de Estado da Saúde deu início na última terça-feira a distribuição de vacinas contra a gripe influenza para os 75 municípios sergipanos. A campanha de vacinação contra a doença terá início na próxima segunda-feira, dia 15, e segue até a sexta-feira, dia 26. A vacina contra a gripe é destinada aos idosos, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, gestantes, trabalhadores de saúde que fazem atendimento para a influenza, povos indígenas e presos. Portadores de doenças crônicas também deverão receber a vacina conforme orientação médica. Por enquanto é só, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Boletim de Hora em Hora Peripê.